Aquele cheiro que você deixou Do pensamento não sai mais Levo comigo onde quer que eu vá Levo comigo onde eu for No pôr do sol de tarde De tudo que se esconde Record do mar, fogo e estrela O coração, você sabe o porquê Toda vez que eu vejo ela Tudo fica lindo e infinito É pouco pra nós dois Aquele beijo que você me deu É impossível não lembrar Pois foi você que ressignificou Todo o sentido do amar O sonho que não dorme O medo que não tenho A primavera, a tempestade O sentimento, a saudade doce Toda vez que eu vejo ela Tudo fica lindo e infinito É pouco pra nós dois É da vez que eu vejo ela É da vez que eu vejo ela Ela fica lindo e infinito É pouco pra nós dois Toda vez que eu vejo É ela É ela Toda vez que eu vejo É ela Ela fica lindo e infinito É pouco pra nós dois Toda vez que eu vejo É ela 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 Toda vez que eu vejo Ela, toda vez que eu vejo Ela, toda vez que eu vejo Ela, toda vez que eu vejo Ela Ela, toda vez que eu vejo